As fotos mostram um filhote da raça Pitbull de apenas dois meses e aparentemente manso. E foi exatamente isso que transformou o cachorrinho em um alvo vulnerável para o criminoso. O animal ficava neste imóvel, onde funciona uma empresa de eventos, aqui no bairro de Santo Amaro, no Recife. O suspeito passava por essa calçada aqui quando percebeu o filhote e a mãe lá dentro. Ele conseguiu atrair o cachorro e retirá-lo por aqui, por cima do portão. Mas o que ele não percebeu é que toda a ação foi flagrada, pelo circuito de segurança. As imagens mostram o exato momento que o homem se aproxima. Era por volta das 5h50 da manhã. Ele atrai o animal e depois de alguns segundos consegue retirá-lo. A mãe do filhote ainda tenta impedir, mas não consegue. O criminoso pega o filhote no colo e sai tranquilamente. A dona do cachorro é esta empresária. Ela conta que percebeu a ausência do filhote ao chegar na empresa. Tinha uma reunião marcada, começou tudo assim, uma reunião com uma cliente. Às 9h, onde eu cheguei na empresa, era 8h30 para organizar. Chegando lá eu percebi que o Thor não estava. Aí bateu aquele desespero, correndo por lá procurando ele. Mais nada. Quando eu olho nas câmeras, foi quando a gente percebeu o indivíduo furtando o Thor. Ainda segundo ela, os animais não eram criados como cães de guarda. Por isso, a mãe do filhote não atacou o suspeito. Ainda segundo ela, o cachorrinho, que atende pelo nome de Thor, tem algumas características marcantes. Thor é marrom com branco, mas ele tem uma característica muito gritante. Quem olhar para ele vai ver um coração no focinho. Ele tem um coração no focinho, então é muito fácil identificar a Thor. O apelo da empresária ganhou as redes sociais e já foi compartilhado dezenas de vezes desde a manhã do último sábado. Os donos do animal estão oferecendo ainda uma recompensa para quem tiver informações que ajudem a encontrar o filhote. Você, vizinho, amigos, familiares, que souber onde está Thor, por favor, entre em contato com nós. Estamos dando até uma recompensa para quem denunciar, dizendo onde está Thor, a gente dá uma recompensa.